Olá, boa tarde. Vamos então dar início a uma conferência que eu aguardava já há muito tempo, porque foi uma conferência que esteve marcada para janeiro e as vice-institutos que nós conhecemos nesses últimos tempos fizeram com que ela tivesse de ir andando no tempo, o que devo dizer que não foi mal de todo, porque permitiu-nos fazer algumas coisas que talvez alguns de vós já tenham tido acesso. Que completa também, complementa aquilo que é a conferência de hoje. Já falo um bocadinho sobre isso. Estou aqui só muito rapidamente para apresentar a Teresa Castro, para agradecer também estares aqui connosco hoje, agradecer também terem vindo até cá. A Teresa Castro é historiadora de arte e professora de estudos cinematográficos na Universidade de Sorbonne, Novel Paris III. Eu, quando conheci o trabalho da Teresa, ela estava a trabalhar muito em torno do pensamento cartográfico. Ainda não estava aqui nestes temas que vamos falar hoje, mas eu penso que há aqui relações de continuidade, muitos neste cruzamento entre cultura visual e história de arte. Portanto, o campo de abordagem da Teresa Castro é bastante amplo, bastante vasto. E neste momento a Teresa tem trabalhado muito sobre a relação entre cinema, animismo, ecocrítica e formas de vida vegetal. Eu, se calhar, gostava só de chamar a atenção para duas publicações. Uma delas é um artigo que foi publicado no Eflux em 2019, de Mediated Plant. E também um livro coletivo que foi coeditado pela Teresa, que está disponível, enfim, que foi editado pela editora Presse do Real. E que se chama Poesance do Vegetal e Cinema Animiste, La Vitalité Reveillée par la Technique. Se nós fizermos uma tradução rápida, Potências do Vegetal e Cinema Animista, Vitalidade Revelada pela Técnica. É uma publicação de 2020. Eu disse há pouco que, enfim, este tema permitiu-nos criar, enfim, um outro contexto também para a conferência. Se calhar já tiveram a oportunidade de visitar o microsite Segredos da Natureza, onde a Teresa muito generosamente trabalhou connosco e tem disponível, caso não tenham a oportunidade de ver, eu convido-vos a ir ao nosso website e consultar esse microsite. Tem três, quatro vídeos, enfim, onde esta questão do pensamento a partir das plantas, da relação com o cinema é abordada, de uma forma um pouco diferente da que vamos ouvir hoje. e também uma conversa que está disponível no nosso YouTube e também no nosso website, uma conversa que eu tive com a Teresa e que, na altura, circulou online. Só em termos práticos, queria só dar uma informação, que nós, depois da apresentação da Teresa, haverá espaço para conversarmos. Nós estamos a registrar esta gravação, esta conferência e, normalmente, nós tínhamos, na outra vida, tínhamos microfones que circulavam pela sala. Neste momento não é possível, portanto, podem ver dois microfones aqui. E, portanto, sempre que tiverem, espero que se não ofuscalse qualquer constrangimento para participar, porque não podemos, enfim, pôr microfones a circular de mão em mão. Portanto, quando tiverem um comentário, uma questão, eu peço que se dirijam aos microfones e podem colocar. Eu vou passar agora a palavra à Teresa. O título está ali escrito. Comunicação da Teresa, Cinema e Razão Ecológica. Se calhar vou só ler um bocadinho da sinopse que eu trouxe aqui, porque eu acho que é isso. Se quiser, sim, eu vou passar também pela sinopse, um esforço. Era só para sublinhar esta frase. Tu dizes que é urgente imaginar uma relação mais atenta, inclusive, é generosa para com a natureza e o não humano, uma ética da atenção e do cuidado. É neste contexto que as formas sensíveis têm um papel político a desempenhar. Eu acho que isto é, assim, um bom, uma boa cultura para aquilo que depois se vai seguir e aquilo que têm sido as nossas conversas. Muito obrigada. Obrigada, Liliana. Eu pedi para ter uma mesa, porque tenho os maus hábitos de quem dá aulas e tem a mania de olhar para o computador e para os papéis para se lembrar das coisas que quer dizer. Portanto, vou talvez passar para a mesa. Muito obrigada. De facto, a Liliana recordou que a conferência devia ter tido lugar em janeiro. Teria sido uma conferência diferente. Não necessariamente menos melhor ou pior, mas diferente, certamente. E vou passar para ali. E vou começar com um filme, na verdade. Queria começar com um excerto. Um excerto de um filme, pode ser? Que vou lançar e vou explicar porque é que começo com este excerto. É um filme que eu não vou comentar diretamente, mas é um filme que foi importante para, na verdade, a formulação e a génese desta ideia da razão ecológica. É um filme que tem árvores, e eu vou falar de árvores e de plantas mais tarde, e que posso lançar assim que... Deixem cá ver... Então, cinema e razão ecológica. Vamos lá, então, tentar explicar o que é que eu entendo por razão ecológica. Sem dúvida que a ideia de razão ecológica é a parte enigmática deste título. E antes, talvez, de elaborar o que eu entendo por esta noção, penso que seja importante precisar qual é o meu ponto de partida. A convicção, na verdade, a Liliana já indicou um pouco o caminho, mas a convicção, que obviamente se apoia numa série de leituras e reflexões, algumas das quais eu vou, obviamente, evocar durante a minha apresentação, de que a situação de urgência ambiental que atravessamos hoje é indissociável de uma crise da sensibilidade e das formas da atenção, por isso é que eu vos mostro este filme no começo, caracterizada por um empobrecimento das práticas e dos afetos que nos ligam à Terra e aos outros seres vivos. E para citar um exemplo que é frequentemente referido hoje em dia, segundo um estudo de 2007, uma criança norte-americana reconhece mais facilmente um milhar de logotipos de diferentes marcas do que 10 animais ou 10 plantas característicos da sua região. Isto, obviamente, nos Estados Unidos tem um nome, chama-se Nature Deficit Disorder, ainda não é uma patologia, mas em breve será certamente uma patologia, e para além da questão da literacia, porque há claramente um problema de literacia aqui, há também uma questão de atenção. Se não sabemos ver, se não vemos, se não sabemos nomear, não prestamos atenção. Portanto, está fora do campo de visão e isso é, obviamente, um problema político muito grave para nós hoje em dia. Associar a crise ecológica a uma crise da sensibilidade e das formas da atenção remete para uma compreensão particular do que é a nossa situação ecológica atual. Julgo ser necessário começar por aqui, uma vez que, e apesar desta perspectiva ser cada vez mais audível, o debate, em particular no espaço público, continua refém de um discurso que é muitas vezes um discurso tecnicista. A razão ecológica de que vos vou falar nada tem a ver com as fórmulas mágicas da engenharia e da gestão. Não vão ouvir expressões como desenvolvimento durável, crescimento verde ou sustentabilidade. Sustentabilidade é uma palavra que está muito presente cada vez mais em termos de conversas sobre cinema e audiovisual, o que faz um certo sentido também. No entanto, penso que estes termos pouco contribuam para questionar um dos problemas que acredito ser central para compreendermos melhor as razões que nos conduziram à nossa situação atual e aos desafios que temos pela frente. A saber, a separação radical que se instaurou entre os mundos humanos e os mundos naturais, como se duas esferas irremediávelmente separadas se tratassem. Hoje fala-se muito do divórcio, natureza e cultura, dessa grande separação, ou também da invenção e da conceptualização da natureza como um domínio distinto humano, como se a natureza fosse uma espécie de cenário da história humana ou como se fosse um acervo inesgotável e inerte de recursos. E, de facto, este é um problema que eu penso que seja, obviamente, importante. O horizonte crítico com o qual gostaria de dialogar e no qual se inscrevem nomes como estes que vocês estão a ver no ecrã e que vos são provavelmente familiares, as filósofas belgas Isabel Stenguer, Zévanciane Depré ou a antropóloga americana Ana de Sing, penso que sejam trabalhos que a Liliana tenha também contribuído para serem melhores conhecidos em Portugal. Este horizonte crítico sugere, sim, que façam um planeta irremediavelmente danificado pela ação humana. É indispensável renovarmos as nossas formas de pensar, formas de pensar sobre nós humanos e sobre os outros não humanos ou outros que humanos para tentar esquivar esta lógica de oposição entre o que é o humano e o que é que seria o não humano. Isso conduz-nos, nomeadamente, talvez, ou convida-nos, a repensar, por exemplo, o antropocentrismo. Vou voltar a isto um pouco mais tarde. Ou seja, como é que podemos tentar reequilibrar a relação entre os humanos e os outros que humanos sem que isso signifique defender uma posição que seja, por exemplo, anti-humana ou anti-humanista. Questionar o antropocentrismo não é necessariamente isto. Uma outra coisa que me parece importante e o cinema, mais uma vez, desse ponto de vista é também interessante, é imaginar e fabricar uma ética do cuidado. Ou seja, o que a Liliana dizia há pouco, uma relação mais atenta, mais disponível, mais inclusiva e mais generosa para com a natureza e os outros que humanos com quem partilhamos a Terra e os nossos futuros possíveis. O cinema, e com ele muitas outras imagens, participou e continua a participar dessa grande separação que eu já mencionei, a separação entre a natureza e a cultura. Tendo contribuído bastante, por exemplo, para sugerir que se o planeta que habitamos se encontra irremediavelmente danificado, mais tarde ou mais cedo encontraremos outro que poderemos colonizar. Basta pensar numa série de filmes de ficção científica. Como se fosse mais simples, na verdade, encararmos a hipótese de uma extração humana da Terra do que repensarmos radicalmente a nossa vida na Terra. Trata-se de um problema grave de imaginário, e que hoje assume contornos reais. Pensem, por exemplo, no célebre projeto do Elon Musk de levar turistas a Marte nos próximos seis anos a bordo da SpaceX. E já agora aproveito aqui para comentar algumas imagens. O filme de ficção científica do Neil Blomkamp, A Lysium, 2013, passa-se no século XXII. Os seres humanos ricos vivem numa cápsula espacial, que é também um mundo fechado, uma espécie de biosfera, onde tudo corre bem. Na verdade, o filme inspira-se de uma série de desenhos que foram feitos nos anos 70, por artistas que trabalhavam para a NASA e que estavam precisamente já a trabalhar neste tipo de cenários. Há uma série de outros filmes que podiam ser evocados e também filmes dos anos 70 que mais uma vez remetem exatamente para este tipo de horizonte. Ou seja, esta ideia que é mais fácil pensarmos, que é, se a Terra está danificada, bom, vamos encontrar outro planeta e rapidamente colonizá-lo, em vez de tentarmos perceber como é que podemos sobreviver nesse planeta danificado. E depois, claro, o Elon Musk. Será incrível, talvez a coisa mais inspiradora que eu consigo imaginar. A vida precisa de ter mais do que apenas, ser mais do que apenas resolver problemas todos os dias, precisas de acordar e estar entusiasmado com o futuro para querer viver. Bom, como explica Isabel Stengers, o imaginário é uma anestesia da imaginação. Faço os desafios do presente, é urgente romper com os modos de pensar que nos limitam e cultivar a imaginação. O que gostaria de explorar nesta apresentação é precisamente a forma como o cinema, entendido aqui como o meio genérico das imagens em movimento e vou mencionar filmes muito diferentes, feitos por artistas, por cineastas, documentários de cinema científico, etc. E mais globalmente as formas sensíveis, portanto, a forma como o cinema é mais globalmente as formas sensíveis, têm um papel político a desempenhar. Em particular, no que diz respeito à possibilidade de aterrar, para citar Bruno Latour, também posso regressar mais tarde a esta ideia. Ou seja, não é tanto como é que podemos fugir da Terra, mas como é que podemos voltar, na verdade, à Terra. Portanto, não me interessa pensar que podemos deixar o planeta em busca de um novo para colonizar, mas de reencontrar o Sol terrestre, o contexto sensível e concreto, feito de outras matérias, ritmos, lógicas, vidas e intencionalidades, que reduzimos durante tanto tempo ao simples quadro físico, impassível e inerte da história humana. Inspirada por uma série de propostas qualificadas de ecofeministas, gostaria de sugerir que as imagens em movimento nos podem, potencialmente, nem sempre, pode ser, é uma possibilidade, uma potência que pode ser atualizada, ajudar a alargar os limites da atenção, de uma atenção, também ela, coletiva, e que nesse sentido é ainda mais política, e dessa forma podem ajudar-nos a consolidar a tal razão ecológica de que vos vou falar. Ao sugerir tudo isto, e esta vai ser a minha última ressalva antes de entrar mesmo na matéria, não entendo defender que o cinema se deva colocar ao serviço de temáticas ambientais, o que o meu título poderia sugerir. Como veremos, um filme não precisa necessariamente de ter uma temática ambiental, para ser capaz de restaurar o maravilhamento diante do mundo que nos é mais do que nunca necessário. Inversamente, nem sempre os filmes com temáticas ambientais articulam novas visões ou maneiras de pensar a nossa forma de compor e de estar no mundo, de o habitar ou de pensar com a Terra e com os outros que humanos. Atenção, esta observação não é uma crítica, uma vez que estes filmes podem fazer muitas outras coisas que são também elas importantes. Mas o maravilhamento que tenho em mente pode surgir de forma mais ou menos inesperada nos filmes mais diversos, como aquele talvez que acabámos de ver no começo e independentemente dos seus propósitos. O maravilhamento que implicam deixar-nos afetar por, é talvez uma forma de escaparmos a imaginários limitativos. E esta imagem, a imagem da borboleta que eu escolhi para anunciar a conferência, é um ponto de partida possível, porque não a escolhi por acaso. Trata-se de uma captura de um filme do realizador japonês Toshio Izuka, The Sound of Tiny Wings, é um filme de 1992. Izuka é sobretudo conhecido por ter feito parte de um coletivo, que era o coletivo de Ogawa Productions, e que deixou pouco tempo antes da morte deste realizador, que é o Shinsuke Ogawa. Em 94, ele realiza este filme sobre um tipo de borboleta, a coreana Rafaelis, presente na região de Yamagata. Habitualmente, esta espécie vive nas imediações dos freios do Japão, mas em Yamagata, as coreanas Rafaelis vivem também dentro das casas das pessoas, um fenómeno que é indissociável da história japonesa e da construção de uma série de canais de irrigação. Recorrendo ao método característico das Ogawa Productions, e que alguns historiadores do cinema aproximam da ideia de simbiose, que em japonês se diz Kiyosei Khan, Izuka documenta o modo de vida das borboletas que ele próprio criou. Para além de as filmar no seu ambiente natural, Izuka interessa-se pela forma como os habitantes da região as tentam proteger dos danos causados pela limpeza anual dos canais de irrigação. No filme de Izuka, as borboletas ganham, por assim dizer, em consistência ontológica, sem daquele fundo onde elas muitas vezes estão, e tornam-se não no objeto, mas no sujeito do filme. E falei da ideia de simbiose precisamente por isso, porque ela tem um pouco a ver com esta ideia da reverência e do respeito para com aqueles com quem fazemos um filme e não sobre quem fazemos o filme. E isso está muito ligado, na verdade, a este coletivo Ogawa, de que vos posso falar mais tarde, se não o conhecerem. Nomeadamente, este coletivo Ogawa passou 13 anos, eles instalaram-se durante 13 anos numa aldeia japonesa na mesma região em Yamagata, uma aldeia que se chama Majino, onde, por exemplo, fizeram filmes sobre o cultivo de bichos da seda e viveram, portanto, em comunidade com os aldeões de Yamagata para tentar não fazer filmes sobre, mas fazer filmes com. Eu não vos vou mostrar um cheiro deste filme do Izuka Toshio porque tenho um outro filme japonês de borboletas que vos vou mostrar mais tarde, onde a ideia de consistência ontológica, que é uma expressão um pouco pomposa, mas que talvez diga um pouco daquilo que eu queria resumir aqui, é ainda mais forte. No entanto, esta ideia das borboletas evoca-me, de facto, a minha formação é em História da Arte e haveria muitíssimo a dizer sobre a questão das borboletas. Aliás, há um historiador de arte que vocês conhecem sem dúvida, que é o Jorge de Guilberman, que tem todo um livro que se chama Falene, sobre as traças noturnas, exatamente sobre isso, sobre as borboletas, e a forma como as borboletas evocam a ideia, por um lado, de aparição e mesmo do que é ser imagem, um animal que é imagem, um inseto que é imagem. Portanto, a borboleta é a imagem, ele fala em todo o livro de imagens borboletantes, o jogo de palavras não é meu, é dele, são movimentos, as borboletas são frágeis, são vistosas, são seres que ao metamorfosearem-se se tornam e fazem imagem, passando do estatuto de larva em forma ao de ornamento vivo. Evoque aqui muito rapidamente esta questão, porque na verdade o que me interessa não é tanto a borboleta, mas a ideia do voo das borboletas, é isso que vos vou mostrar um pouco mais tarde, porque este voo das borboletas me parece encarnar tanto pela sua delicadeza, pelo seu caráter de aparição visual, modelada por ritmos muito frágeis, o que pode ser a tal experiência do maravilhamento, que vem do latim mirabilia, coisas admiráveis. Talvez por essa razão os malabaristas japoneses tenham feito do voo das borboletas um espetáculo de grande sucesso, em particular em França, no século XIX, onde encontramos toda uma série de imagens como estas que eu vos estou aqui a mostrar, onde vemos esses tais saltimbanks e malabaristas, que reconstituíam, graças a Lex, obviamente as borboletas, não são borboletas verdadeiras, são borboletas de papel, mas a ideia é reconstituir o espetáculo maravilhoso da borboleta que esvoaça diante de um espectador. Filmar o voo das borboletas é um desafio técnico muito complicado e que causa muitos problemas. Na verdade, o cinema dos primeiros tempos é um cinema que é atravessado pela figura, pela ideia da borboleta que faz imagem, de uma outra forma, em particular em torno desta figura também muito conhecida que é a figura de Loy Fuller e desta moda do que ela chamava as danças, das danças serpentinas. No ecrã não vemos a Loy Fuller que nunca foi filmada, portanto, ela dançava com estes véus sobre os quais eram projetadas luzes e o espetáculo era, mais uma vez, um espetáculo maravilhoso que maravilhou muitos espectadores. Houve, de facto, uma aproximação que foi feita entre estas figuras das bailarinas femininas e as figuras das borboletas. Para além disso, todo este cinema dos primeiros tempos vai buscar muito a figura da borboleta, como neste filme do Gaston Vell, La Pente d'Italion, em que há um caçador de borboletas que vai ser apanhado pelas borboletas e que vai acabar ele próprio alfinetado num álbum. Isto para vos dizer que há toda uma história a fazer em torno desta borboleta enquanto imagem na história do cinema e que o cinema dos primeiros tempos é especialmente rico, mas aquilo que me interessa é que é filmar o Vôo das Borboletas por ser um desafio técnico especialmente complicado, porque é preciso focar um pequeno ser em movimento e é muito complicado em termos de tecnologia cinematográfica, vai começar a ser feito aproximativamente a partir dos anos 20, mas tudo isto é extremamente complicado. Para mim, e o filme que eu gostava de vos mostrar é muito mais tardio, é um filme japonês, é um filme de uma outra realizadora japonesa que é muito interessante para pensar também o que é este método da simbiose e talvez não seja um acaso que eu esteja até agora só a citar realizadores ou documentaristas japoneses, mas é uma realizadora, uma documentarista que se chama Haneda Sumiko que em 1968 vai, ou seja, ela começa a rodar em 66, vai passar dois anos a fazer o filme dela sobre as borboletas, que ela quer que seja um filme, não um filme científico, a ideia é fazer da borboleta da couve, porque temos aqui, na verdade, o sujeito do filme são estas borboletas da couve, que ela vai também ela própria cultivar, vai conhecer intimamente estas borboletas, e eu queria mostrar-vos o genérico de começo e talvez um pouco do genérico de fim para vocês verem o que é que pode ser o maravilhamento com o voo das borboletas. e vou voltar aqui vamos começar aqui então não PowerPoint e começar Maravilhar-se é ser-se capaz de ser afetado pela beleza mas maravilhar-se é também ir para além de uma relação instrumental para com o objeto do maravilhamento que na verdade se torna num sujeito um sujeito que se torna num sujeito digno de atenção de respeito de cuidado de amor uma palavra utilizada por alguns naturalistas não necessariamente a propósito das borboletas como Adolfo Portman ou Aldo Leopold insistir sobre a forma como o cinema e as imagens em movimento nos permitem restaurar o maravilhamento diante do mundo reanimando a natureza implica pelo menos duas coisas por um lado reabilitar a capacidade e a experiência do deslumbramento por outro resgatar o cinema ou pelo menos algumas das suas imagens ambivalentes do discurso essencialista e tantas vezes punitivo que o associa inevitavelmente a projetos de objetivação e de domínio que foram de facto determinantes na sua história curiosamente ambos os aspectos nos convidam a pensar ou a repensar o que foi a modernidade e potencialmente a dialogar com uma outra ideia a de animismo e não é por acaso que falei em reanimar a natureza proponho começar pelo maravilhamento na verdade já comecei por isso que é também uma forma de introduzir o pensamento ecofeminista e a noção de razão ecológica para quem não o tem presente o ecofeminismo resulta da convergência entre as lutas feministas e ambientais desenvolvendo-se consideravelmente nos anos 70 e 80 apesar do singular ecofeminismo não se trata de um movimento unificado pelo contrário as posturas ecofeministas são muito diversas e por vezes contraditórias no que diz respeito em particular à sua visão das mulheres uma das referências que gostaria de citar é a filósofa australiana Val Plamud um nome obviamente associado a esta corrente que é a do ecofeminismo falecida em 2008 aos 68 anos Plamud que adoptou o nome do lugar onde se instalou a montanha Plamud na Austrália é uma filósofa cujo trabalho me acompanha há vários anos ainda pouco conhecidos para além do domínio restrito ecofeminismo ou da filosofia do ambiente os seus textos são de uma atualidade desconcertante em particular no que diz respeito à elaboração de uma ética ambiental a Val Plamud fala muito e trabalhou muito sobre esta ideia da ética para com o não humano tendo sobrevivido a um ataque de crocodilo enquanto andava sozinha de caiaque no território do norte australiano em 85 Plamud transformou este acontecimento traumático num encontro iniciático e se vocês forem ao Museu Nacional da Austrália podem ver a canoa onde ela se encontrava quando foi atacada pelo crocodilo e ela sobreviveu num belíssimo ensaio intitulado Being Prey Ser Presa a filósofa recorda como numa fração de segundo a ordem tradicional segundo a qual os humanos se situam acima da natureza se viu para ela súbita e brutalmente alterada a experiência corpórea de se ter transformado na presa de um animal selvagem e o que ela implica em termos de vulnerabilidade e humildade veio apenas reforçar os seus comprometimentos filosóficos e militantes desde finais dos anos 60 que Plamud se dedicou a uma crítica radical da concepção ocidental da natureza exposta num livro que é hoje considerado um clássico do ecofeminismo Feminism and the Mastery of Nature há outra referência importante que eu não vou comentar que é este livro de 1980 The Death of Nature 10 anos mais tarde em The Ecological Crisis of Reason e é na verdade a este livro que eu vou buscar muito esta ideia de razão ecológica Plamud argumenta que o racionalismo exacerbado que seria uma forma patológica de culto da razão também é uma invenção historicamente associada à modernidade não só fomentou o dualismo humano-natureza como capturou e distorceu diferentes esferas da vida e da cultura humanas promovendo em particular um sistema económico artificialmente separado do mundo natural que lucra com e que normaliza vastos processos de degradação biosférica ou ainda o que a autora chama de uma ciência sada ou desapaixonada ou seja uma ciência instrumental e produtivista cujos objetivos são quase sempre o lucro e o controle do lucro segundo Plamud este racionalismo exacerbado encontra-se nas origens da crise ecológica fazendo coincidir a supremacia heroica da razão com a excepcionalidade e a superioridade humanas e tornando virtualmente impossível encarar os seres não humanos como agentes por direito próprio ou como seres comunicativos dotados de intencionalidade e de consciência entre aspas porque isto é aqui um problema de tradução um pouco complicado que na verdade também se coloca em francês porque quando os ingleses escrevem awareness or being mindful nós traduzimos por ser consciente e o ser consciente remete para uma série de horizontes filosóficos cartesianos que deixam em particular os franceses completamente loucos quando se começa a falar de consciência de plantas mas também podemos falar disso mais tarde ou seja esta denúncia ou não é ou seja portanto estava-vos a dizer que é isto que ela vem denunciar mas esta denúncia no trabalho de Plamud e é isso que me parece especialmente interessante é o objetivo o objetivo é o de não só criticar mas tentar imaginar tentar fundar uma racionalidade mais consciente e mais responsável do ponto de vista ecológico uma racionalidade compatível com a empatia com a sensibilidade com a atenção e com o cuidado uma uma racionalidade capaz de aceitar outras intencionalidades que as humanas que é na verdade um grande desafio ainda hoje em dia ou seja transformar a razão como ela diz estou a citá-la num instrumento de libertação e de vida e não de dominação e morte como foi frequentemente o caso nos últimos séculos enquanto filósofa e militante ecofeminista Plamud não propõe abdicar da razão não se trata de um pensamento místico mas denunciar uma contradição que seria própria a uma forma de irracionalidade destrutiva do próprio racionalismo e é isto mais uma vez que me parece também muitíssimo interessante vocês devem estar a pensar certo muito interessante mas isto está super longe do cinema e no entanto a crítica que a Plamud faz do racionalismo exacerbado também se poderia aplicar ao cinema promovidas como as grandes campeãs da famosa objetividade mecânica as imagens em movimento sobretudo no começo do século XX apareceram aos olhos de muitos como a forma mais eficaz de capturar e logo de possuir o mundo e não é por acaso que eu trabalhei sobre a ideia de cinema como cartografia porque na verdade era totalmente este projeto muito frequentemente a associação entre a Câmara de Filmar e a Espingarda ilustra perfeitamente esta situação bem como os impulsos simultaneamente assassinos e conservacionistas de muitas expedições e de muitos filmes que as documentam comentar muito rapidamente também estas imagens sobre esta ideia de que a Câmara de Filmar é um pouco como a Espingarda a imensa coisa que foi escrita e que é conhecida tanto no século XIX como no século XX mas talvez recordar esta figura muito importante do Carl Akeley que é taxidermista caçador inventor inventor desta Câmara que vai ser muito utilizada durante a Primeira Guerra Mundial e que tem esta possibilidade de rodar de girar a 360 graus sobre um pivô e que na verdade ele vai imaginar a partir da Espingarda porque ele vai frequentemente a África fazer caçadas para trazer animais para o Museu de Nova Iorque depois em Palha e acaba por desenvolver esta Câmara portanto a associação é claramente feita por ele próprio obviamente há uma série de filmes e não só de filmes de safari mas obviamente todos estes filmes que começam a ser rodados nos anos 10, 20, 30 há toda uma voga em termos de cinema de exotismo e do que podemos chamar de cinema de expedição ilustram perfeitamente esta ideia e mais uma vez a coincidência entre a Câmara de Filmar e a Espingarda e o próprio cinema etnográfico foi ele próprio qualificado de uma empresa taxidérmica por uma série de historiadores do cinema como se por exemplo o Nanook por esta historiadora a Fátima Tobin Browning foi considerado como na verdade um filme que vai reatualizar a lógica da taxidermia que é para além disso uma forma de expressão extremamente interessante porque se situa algures entre a escultura e o cinema é uma espécie de fotografia em três dimensões mas pronto também haveria muito a dizer sobre isso vamos ver talvez um pequeno excerto deste filme porque é um filme que mais uma vez dialoga potencialmente com a ideia de razão ecológica que vocês talvez conheçam acho que todos em Portugal vimos bastantes filmes do Jacques-Yves Cousteau na televisão a certa altura para aqueles que já já eram nascidos e que viam televisão e o Mundo do Silêncio eu não era nascida em 1957 aproveito para dizer isso mas este filme é um filme que passou frequentemente na televisão foi um filme que recebeu uma palma de ouro e um Oscar do melhor documentário e é um filme muitíssimo interessante porque é um filme que vem que é paradoxal porque por um lado mostra o maravilhamento que nós podemos ter dentro do oceano e de facto há uma série de tecnologias que vão ser mobilizadas para vermos estas imagens subaquáticas e ao mesmo tempo a equipagem do Cousteau vai fazer uma série de coisas muitíssimo estranhas há uma cena muito conhecida que é aliás esta que estão a ver aqui em que eles veem um tubarão à volta do barco e ficam literalmente todos doidos e decidem matar o tubarão explicando a voz off explica os homens são inimigos mortais do tubarão desde que existem e depois há uma entrevista que é feita mais tarde com o Cousteau e com o Louis Mal em que eles regressam a esta cena que é de facto muitíssimo surpreendente mas para verem de facto também como a nossa própria sensibilidade mudou em relação obviamente ao final dos anos 50 vou-vos mostrar esta pequena passagem do filme em que eles vão usar dinamite para estudar os corais vou parar aqui mas penso que esta passagem ilustre perfeitamente bem o que a Val Plama descreve como sendo o irracionalismo próprio a esta tenho de ler se não já não sei a contradição própria a irracionalidade destrutiva do racionalismo que é muito que salta aos olhos na verdade hoje quando vemos o documentário que é muitíssimo interessante e que podia ser da mesma forma como eles estão totalmente equipados e como usam os aparelhos é muitíssimo interessante mas eu vou avançar porque ainda tenho aqui muitas coisas para vos mostrar é verdade que o cinema e a fotografia a propósito dos quais André Bazin falava do complexo da múmia em 1945 pensando mais no medo da morte e na preservação dos corpos é ele próprio que vai buscar a ideia de uma psicanálise das artes visuais do que na pulsão de morte que vimos aqui no filme do Cousteau estiveram ao serviço de empresas objetivantes e destrutivas associadas ao que poderíamos chamar com o plan mood desta tal irracionalidade destrutiva do racionalismo no entanto e paradoxalmente o cinema concorreu também é isto mesmo que eu quero dizer demoro muito tempo para chegar onde quero mas é isto o cinema concorreu também para a desconstrução relativa das nossas categorias eminentemente racionalistas de pensamento e para o inquietar dos seus fundamentos epistémicos na verdade a tecnologia cinematográfica pode ser um enquadramento surpreendentemente generoso para com o não humano ou os outros que humanos e foi por isso que eu vos mostrei aquela abertura do filme do Michelangelo Fra Martino Alberry tal como apontaram diversos críticos e realizadores nas primeiras décadas do século XX porque isto é logo percebido o cinema parecia ser e passo a citar o principal apóstolo do animismo e a expressão é de um diretor artístico de origem russa que se chama Boris Bilonsky que se exilou em França nos anos 20 de facto é como se as imagens cinematográficas reatualizassem junto dos espectadores modernos outras formas de ver e como se o cinema fosse um médium vitalista capaz certo de desencantar o mundo o cinema tem também graças aos seus poderes e potências particulares relacionados com os seus efeitos de realidade notáveis e o seu modo particular de exibição e de aparição diante dos espectadores a capacidade de restaurar o maravilhamento diante do mundo na realidade o que uma antropologia histórica do médium cinematográfico nos revelaria é que talvez não tenhamos sido tão modernos quanto isso e regresso mais uma vez é esta imagem da Sumiko Haneda e é uma citação da Val Plamud a Val Plamud explica que foi esse espanto essa capacidade de nos maravilharmos que a modernidade nos roubou e o meu argumento é que sim certo e o cinema participou disso também mas ao mesmo tempo foi capaz de criar maravilhamento portanto há algo de muitíssimo paradoxal aqui não sou eu a primeira obviamente a dizer algumas destas coisas e ao falar da antropologia histórica do médium cinematográfico alguns de vocês percebem certamente a dívida ou a referência a Edgar Morin que em 56 escreve este livro que se chama No Cinema ou Nome Imaginaire e em que escreve o cinematógrafo Lumière reanimava de forma inconsciente uma sensibilidade animista ou vitalista para além de constituir um enunciado historicamente situável cuja história pode ser reconstituída a minha hipótese é que o animismo do cinema é também uma qualidade que distingue algumas representações contribuindo assim e potencialmente para o desenvolvimento de uma sensibilidade para com o não humano que é urgente reforjar a palavra animismo não nos deve assustar eu sei que há aqui uns antropólogos na sala não se trata de reconduzir uma oposição dualista entre um primitivismo nostálgico disfarçado de animismo e uma modernidade atormentada pelas suas pulsões de morte precisamente temos de sair deste tipo de oposições de binarismos e de dualismos como foi realçado por alguns especialistas de Val Plamud há algo no pensamento da autora que se aproxima de um animismo filosófico que não é um animismo antropológico ao qual estamos talvez mais familiarizados hoje eu gostava de insistir sobre isto também podemos falar se quiserem de animismo antropológico mas na verdade aqui vou dialogar mais com esta ideia de um animismo filosófico muito inspirada pelo pensamento aboriginal australiano é a própria Plamud que fala em reanimar a natureza e que cita pontualmente o animismo tal como ela escreve e vou citá-la é preciso ser capaz de conceber os outros em termos intencionais perdão ser capaz de conceber os outros em termos intencionais é essencial para nos abrirmos a eles como sujeitos potencialmente comunicativos narrativos e éticos ela tem todo um texto o último texto na verdade que ela escreveu antes de morrer de um AVC é um texto em que ela se concentra por exemplo sobre as potenciais contribuições da literatura e da poesia para esta questão não fala de cinema mas poderia ter falado de cinema um exemplo do animismo cinematográfico diz respeito ao que poderíamos designar pela transformação das plantas em sujeitos intencionais graças a uma série de tecnologias visuais e outras tecnologias tais como o método gráfico e o time lapse em particular mas não só que tornaram a sua perceção o que os ingleses dizem a awareness das plantas e a sintonia que elas são capazes de ter com outras plantas e outros seres vivos discerníveis para o olhar racionalista sem essas tecnologias visuais nós não estaríamos hoje em dia a falar por exemplo de inteligência vegetal tecnologias que nos convidam a conceber a alteridade vegetal em termos intencionais tecnologias entre as quais o cinema cujo poder é não só o de alargar a perceção humana mas também o de sugerir se estivermos dispostos a ouvi-lo formas alternativas e contra-hegemónicas de pensar o mundo e de pensar com o mundo uma série de filmes sobre o movimento das plantas negociam assim uma transição do estatuto de objeto para o estatuto de sujeito um sujeito intencional para além disso e este foi outro lugar comum da teoria e da crítica cinematográfica entre os anos 1910 e 1950 o cinema convida o espectador um sujeito moderno por excelência a renovar com outras formas de pensar descritas alternativamente na literatura crítica como sendo formas primitivas ou infantis por outras palavras o cinema pode ser o resultado da modernidade científica e tecnológica e é o de facto é uma invenção como vocês sabem mas recorda-nos como já disse que nunca fomos totalmente modernos e gostava de vos falar no tempo que me resta muito rapidamente desta questão dos filmes sobre o movimento das plantas e do que eu chamei da planta mediada porque mais uma vez o que me parece ser interessante e importante aqui e é quase uma espécie de arqueologia também deste problema da razão ecológica das suas ligações com o cinema é a forma como não só o cinema o método gráfico foi extremamente importante o método gráfico do Marré foi extremamente importante mas quando chega o time-lapse e quando uma série de cientistas e outros começam a fazer estes filmes sobre o movimento das plantas de repente a hipótese sobre a intencionalidade vegetal começa a tomar corpo também ela em termos científicos ela vem de trás vem do século XIX mas as coisas começam de facto a negociar-se graças a esta mediação da técnica e a tecnologia vem de facto abrir uma série de pistas e tudo isto é associado à ideia de animismo pelos próprios teóricos e pelos próprios cineastas críticos teóricos da época sendo que o animismo se encontra presente porque como já disse estou a repetir-me mas há uma grande reflexão sobre por exemplo a questão espetatorial e o que é que acontece aos espectadores numa sala de cinema estamos numa espécie de pré-história do que se chamou mais tarde nos anos 60 e 70 as teorias do dispositivo e alguns autores vão sugerir que de facto há uma espécie de regressão que é uma regressão que depois tem capacidades ou potencialidades em termos de heurísticas de conhecimento mas que o espectador que está sentado numa sala de cinema recua a uma posição que seria aquela típica das crianças ou do homem primitivo e que vai aceitar uma série de coisas que racionalmente não aceitaria noutros contextos não vou falar tanto da questão do espectador mas recordar queria recordar de facto este debate sobre o movimento das plantas e sobre um defensor na verdade muito importante do animismo do cinema que é um cineasta francês que se chama Jean Epstein em que em 1935 a propósito do timelapse vai escrever o seguinte um animismo surpreendente está a renascer sabemos agora porque as vimos que estamos rodeados de existências inumanas o cinematógrafo ao desenvolver o alcance dos nossos sentidos e ao explorar a perspectiva temporal tornou perceptíveis através da vista e do ouvido uma série de indivíduos a expressão é dele que eram para nós invisíveis e inaudíveis revelando a realidade de determinadas abstrações filmes sobre vou lançar porque isto é mudo vou falar ao mesmo tempo filmes sobre bolores e cogumelos como este The Plants of the Pantry de Mary Field da série Segredos da Natureza que evoco no microsite que talvez alguns de vocês tenham visto e que incluem técnicas de stop motion de microcinematografia e sequências animadas com bolores a crescer em queijo são invocados em termos entusiastas pela imprensa da época assim os padrões florais do bolor são comparados passo a citar é um texto sobre este filme em particular uma lava viva e hipnótica que pulsa através do ecrã isto causa de facto ainda vou fazer mais algumas citações causa de facto alguma impressão aos espectadores da época como o tempo está a passar de olhar para a Liliana sugiro porque tinha pensado num primeiro tempo mostrar em inteiro este filme da Momoko Seto que se chama Planet Zed que é um filme como podem ver de 2011 mas que se encontra neste momento ainda integralmente disponível no microsite convido-vos a verem o filme que dura 10 minutos no microsite e assim ganho tempo para avançar com outras coisas é um filme que na verdade se inscreve na filiação deste que eu acabo de vos mostrar vou continuar a falar enquanto vos mostro filmes mútuos no começo do século XX críticos e cineastas maravilharam-se perante filmes científicos e outros porque não se tratam apenas de filmes científicos capazes de expor em virtude dos recursos expressivos do cinema o time-lapse o close-up a montagem o que poderíamos chamar da vida secreta das plantas rebentes atravessam o sol em segundos caos agitam-se febrilmente em direção à luz e as flores abrem-se num pescar de olhos foi graças ao cinema que o vegetal se reanimou gesticulando nas telas do cinema ao lado de uma multidão de relógios descontrolados e das suas agulhas rodupeantes como neste filme que estamos a ver que é um filme do médico francês Jean Comandon e que foi um filme profissional que foi muitíssimo mostrado na época em particular numa coleção privada que era a coleção do Albert Kahn que foi um dos mecenas do Jean Comandon e temos algumas reações dos espectadores que são muitíssimo interessantes em soma foi graças ao cinema que as plantas dançaram como se os filmes científicos pedagógicos ou de divulgação sobre o movimento das plantas viessem ressuscitar o que os herbários dos botânicos secavam e achatavam meticulosicamente entre os seus fólios estes filmes são o oposto dos herbários eles ressuscitam que os herbários estão na verdade à planária e de certa forma quase a taxidermizar na verdade estes filmes escapam ao paradigma taxidérmico que caracteriza os filmes que evoquei anteriormente seja em França ou na Alemanha o espetáculo maravilhoso proporcionado por estes filmes surge como uma revelação confirmando as capacidades heurísticas das imagens cinematográficas estas revelavam não só os movimentos autónomos das plantas mas também a sua expressividade o que alguns acreditavam então constituir a manifestação de uma inteligência primitiva em particular há um autor alemão que trabalha muito sobre isto nos anos 20 que se chama Raul Francais tem um nome francês mas é alemão há um filme em particular que é este Milagre das Flores que é um filme alemão de 1926 que vai elevar o movimento das plantas ao estatuto de gesto expressivo e proponho também mostrar os dois minutos deste filme bom, este filme tem muitas particularidades entre as quais primeiro é um filme que é encomendado por uma empresa de fertilizantes e tem esta particularidade de incluir para além de quase 70 sequências de time-lapse que são montadas com estas imagens de bailarinos expressionistas alemães porque a questão do expressionismo aqui é muitíssimo importante obviamente que vão tentar reconstituir no ecrã os gestos expressivos das plantas porque na verdade tudo isto tem a ver com esta ideia de gestualidade expressiva o filme é muito visto o Benjamin viu o filme não foi o único há uma série de apontamentos sobre este filme que são extremamente interessantes e é obviamente um filme que me parece muito interessante de recordar no contexto que é o nosso mas eu para não variar vou mais uma vez buscar o João Epstein a propósito de um documentário sobre a vida e a morte de uma planta um filme que condensa um ano de vida vegetal em poucos minutos João Epstein sugere que o mesmo passa a citar ilustra para nós a viagem mais extraordinária a fuga mais difícil que o homem jamais tentou o que eu subentendo desta ideia presumivelmente é que se trata de uma fuga do nosso próprio humanocentrismo e é esta ideia de fugir do humanocentrismo e do antropocentrismo que me interessa e tentar pensar como é que o cinema foi tem sido importante em termos de negociação desta ideia as consequências desta fuga evocam para mim sempre nestas montagens talvez um pouco surpreendentes o apelo de Valplamud para nos distanciarmos dos centrismos enclausurantes característicos do cartesianismo à medida que avançamos em direção a uma humanidade diferente é o que ela quer ela quer uma humanidade menos antropocêntrica na verdade obviamente eu estou a citar o João Epstein mas o João Epstein não tinha em mente a crise ecológica de razão quando escreveu o que acabei de citar ainda assim o que o cineasta sugere muito bem é a capacidade do cinema de sugerir um quadro alternativo ao antropocentrismo em particular quando se trata de plantas e é por isso que o exemplo vegetal me parece especialmente interessante o risco aparente obviamente é que o cinema ceda a esse vício regressivo e animista que consiste na zoomorfização e na antropomorfização das plantas para sempre condenadas aos escalões inferiores da vida por causa da sua sugestividade do fascínio que exerce sobre os que exercem sobre os espectadores transformados em seres primitivos e infantis diante do ecrã o cinema era neste aspecto bem mais perigoso do que por exemplo os tais gráficos do método gráfico da fisiologia vegetal do século XIX e para terem uma ideia dos efeitos que estes filmes podem suscitar e do potencial perigo da antropomorfização e da zoomorfização vou-vos ler esta passagem da escritora Francesa Collette de 1924 que apanha muito bem estes perigosos poderes empáticos e emocionais do cinema ela foi ao cinema e viu um filme de plantas a imagem acelerada registra a germinação de um feijão o nascimento das suas radículas perfuradoras o bucejar ávido dos seus cotiledones de onde brota arremessando a sua cabeça de serpente a primeira haste quando se revelou o movimento intencional inteligente da planta vi crianças levantarem-se e imitarem à ascensão prodigiosa da planta que trepava em espiral contornava um obstáculo ou roçava a sua estaca de apoio está à procura está à procura gritou um rapazinho entusiasmado ele sonhou com a planta nessa noite e eu também e a questão na verdade que queria então deixar aqui é a de saber se os filmes de time-lapse sobre o movimento das plantas não ilustram simplesmente uma forma de antropomorfizar a natureza e as plantas como proclama descaradamente a voz-off deste documentário The Strangler de 1930 algumas plantas nascem criminosas vocês podem ver o filme online também será que tudo isto não culmina em termos cinematográficos nas representações divertidas mas fundamentalmente detrupadas dos outros que humanos que podemos ver nas silly symphonies de Walt Disney será que estas imagens exemplificam um raciocínio errado e insuficientemente crítico um pensamento que atribui predicados humanos ou animais a outros sujeitos que não os humanos como pode um ataque ao antropocentrismo ser antropomórfico uma pergunta uma pergunta mais importante talvez do que do que pareça e a resposta não é fácil em primeiro lugar mas é importante é um debate que eu acho que é importante não só para o cinema mas para precisamente outras formas sensíveis a questão da relação com o antropocentrismo e o antropomorfismo em primeiro lugar obviamente devemos distinguir o antropocentrismo do antropomorfismo contrariamente a algumas visões redutoras este último o antropomorfismo pode ajudar-nos a reverter o antropocentrismo como filósofos etólogos e antropólogos têm repetidamente salientado a rejeição do antropomorfismo concebido desde o iluminismo como um vício da razão deriva de uma suposição ontológica própria ao pensamento moderno foi a separação radical entre o homem e a natureza que remeteu o antropomorfismo para as zonas limítrofes da razão reduzindo-a a um problema de cognição que seria comum às crianças e aos chamados povos primitivos sobretudo no século XIX felizmente já ninguém usa estas expressões esperemos entendido como uma forma de sociabilidade generosa foi no entanto o antropomorfismo que fez de nós humanos e estou a citar os etnólogos franceses ou de michelet e charles stepanov no nosso contexto atual o de uma grave crise ecológica o antropocentrismo parece promover o afastamento humano do mundo vivo segurando um antropos escapista e distante na sua torre de marfim em ruínas e agora um antropos que está prestes a entrar na nave espacial do Elon Musk mas à medida que andoçamos atitudes mais comunicativas e atentas em relação à terra e aos nossos homólogos não humanos talvez um antropomorfismo crítico e criativo seja não só possível mas desejável como um passo necessário ao contrário de um antropomorfismo paternalista e que apaga as diferenças um antropomorfismo talvez também ingênuo este antropomorfismo criativo que temos de imaginar juntos pode ser uma forma de apreender a diversidade e a alteridade da vida e dos seres vivos e uma forma também de repensarmos o que é ser humano desfazer o antropocentrismo é para citar aqui um chavão que é muito utilizado hoje em dia descolonizar o pensamento como disse o antropólogo brasileiro Viveiros de Castro descolonizar significa aqui um esforço permanente para desafiar e destabilizar as relações hierárquicas entre o nosso pensamento e o pensamento dos outros e o pensamento dos outros neste momento pode ser claramente o pensamento vegetal porque estamos aí também podemos falar desta hipótese ou seja obviamente da qual vos posso falar sendo que são cada vez mais ideias que circulam no domínio científico por isso vou citar o Viveiros de Castro não pode haver uma descolonização definitiva já que o próprio pensamento é uma espécie de colonização estamos na verdade sempre alguns presos com as nossas formas de pensar reconhecer a riqueza e a complexidade da vida vegetal significa desfazer-se de uma razão autocêntrica e colonizadora que não só separou os humanos da natureza para justificar o seu domínio situando a vida humana fora e acima dela mas que também organizou o mundo de acordo com hierarquias de género ou hierarquias raciais equacionando as mulheres indígenas e não brancos com os primitivos e houve muito trabalho feito pelas historiadoras ecofeministas precisamente sobre estas histórias neste contexto talvez o antropomorfismo animista seja um preço razoável a pagar e vou citar então o Viveiros de Castro as pessoas acham que o animismo é uma fantasia narcisista antropomórfica antropocêntrica de pessoas primitivas crianças e loucos quando na realidade o animismo é exatamente o oposto se se diz que tudo é humano então também se deve dizer que os humanos não são especiais porque tudo é como nós e para citar uma outra antropóloga que trabalhou muitíssimo também e trabalha muito ela sobre a questão vegetal e sobre as relações entre os humanos e os vegetais a Natasha Myers que é uma antropóloga canadiana os próprios tabus contra o animismo e o antropomorfismo remetem para imaginários coloniais da natureza e da cultura e a denegação da senciência não humana está intimamente ligada a projetos coloniais que se formaram a coberta das ciências ecológicas ou seja muitas vezes hoje em dia algum discurso das ciências ecológicas vem reconduzir na verdade outro tipo de problemas e de projetos mais antigos ligados a esta ideia de colonização e de colonização do pensamento e vou concluir para nos empenharmos na elaboração de uma razão ecológica nesta altura uma questão de sobrevivência necessitamos de aceitar que somos seres ecologicamente integrados num meio vivo uma racionalidade ecológica entre outras coisas uma forma de aceitarmos a nossa dependência da terra e dos não humanos que nos cercam de abolirmos as aspirações que instituímos de repensarmos o que significa hoje ser humano de nos abrirmos a relações mais sensíveis e cuidadoras para com as plantas as árvores os animais o ar que respiramos o vento que nos refresca ou a despenteia a água que corre diante ou debaixo dos caminhos que percorremos a chuva que nos molha o sol que nos sustenta a areia na qual enterramos os pés os blocos rochosos que às vezes tremem em cidades como Lisboa a luz a sombra o calor e o frio a umidade e a secura o perfume da terra molhada ou do jasmin primaveril o chilrear dos pássaros em suma tornarmos mais atentos e disponíveis talvez as imagens nos possam ajudar a fazê-lo sabendo que obviamente elas não se substituem à experiência real de tudo isto vou talvez ficar por aqui não sei se mostram ou estão obrigado Teresa nós bom obrigado por todas estas imagens que nos trouxeste não só o que mostraste mas também através das tuas palavras eu tenho aqui várias tenho várias questões ou vários pontos que gostava de continuar a falar contigo mas ao mesmo tempo eu já falei bastante contigo e nós temos cerca de 17 18 minutos para para o debate é verdade posso tirar estava-me ali a fazer sinais que posso tirar a máscara mas isto parece que fica colado portanto temos aqui algum tempo para conversarmos eu queria já convidar-vos também a colocar as vossas questões ou comentários ou partilhas também que possam ter sido evocados também pela comunicação da Teresa relembrando que temos aqui estes microfones se calhar estava a pensar no filme que gostarias de mostrar mas que convidaste as pessoas a irem ao microsite ver porque estava a pensar na forma como iniciaste a tua conferência e mostrando-nos estas imagens da fuga para o para o outro planeta não é? como é que é tão difícil podemos pensar e se voltar a aterrar para relembrar o Latour como me referiste e de certa forma o filme da Momoko Seco eu realmente volto a convidar as pessoas a irem ao microsite ver porque ela faz quase aqui um feixe de círculo não é? porque são imagens que nos convidam mais do que a aterrar a entrar num território com esse território dos fungos e desses seres muito micro mas parece que entramos também já num universo espacial não é? para conseguir entrar aqui nesta dimensão circular não sei se quer sim, sim bom, tenho pena de facto de não ter mostrado o filme mas ele está disponível na verdade o Planet Z a ideia é de que nós estamos num planeta extraterrestre que é totalmente diferente da Terra e há uma batalha entre seres vegetais e fungos mas o planeta em questão é por um lado é uma laranja podre e são couves-flores que estão a apodrecer os fungos vão, claro, ganhar a batalha contra os vegetais os fungos ganham sempre e obviamente o filme traz muito essa ou seja num primeiro momento nós não sabemos bem o que é que estamos a ver na verdade talvez possa mostrar algumas imagens se tivermos dois minutos mas se calhar é isto sabemos num primeiro momento não sabemos exatamente o que é que estamos a ver e onde é que estamos e depois progressivamente começamos a perceber do que é que se trata que as árvores na verdade não são árvores são couves-flor que na verdade o planeta não é um planeta e que as estrelas são parecem ser mais uma vez fungos que se estão a desenvolver que o planeta é uma laranja podre e de facto há um jogo em termos de escala a manipulação da escala aqui é muitíssimo importante e faz mais uma vez parte destes tais recursos expressivos que são próprios às imagens cinematográficas e que permitem muitas vezes trabalhar este tipo de problemas depois a utilização do time-lapse e há obviamente algum trabalho de pós-produção neste filme sendo que ela é uma investigadora do CNRS e que estes são projetos que são feitos em laboratório portanto há de facto um cultivo das espécies que colaboram no filme que é feito é quase essa é essa viagem de extraordinário e quatro exatamente é um filme de ficção científica mas na verdade e isso talvez atravesse também um pouco os quatro vídeos que estão no microsite segredos da natureza em que eu falo de lichens de cogumelos e de plantas roderais é a ideia de que na verdade os verdadeiros extraterrestres já aqui estão na terra em que nós vivemos mas que nós não olhamos é muito bem para eles eles continuam algo passamos ao lado passamos ao lado muitas vezes também porque se não temos um olhar aparelhado não os conseguimos ver mas no que diz respeito por exemplo às plantas roderais que são as ervas daninhas que crescem em ambientes antropizados ou seja solos muito danificados pelos homens a maior parte de nós não os vê sequer exato volta a passar a palavra para esse lado não sei se alguém ainda não sim há aqui uma se não tenho que apontar obrigado Tereza foi ótimo eu pontei aqui imensas coisas e talvez a pergunta que eu quero fazer mais é com todas as críticas posso tirar isto? em princípio não só se tivesse com as críticas que fazes ao iluminismo e à modernidade porque é que continuas a utilizar a palavra razão no título razão ecológica e pronto eu sou um dos antropólogos na sala e uma das coisas que eu penso que talvez extingue a modernidade do animismo é que a modernidade ao naturalismo tem uma ênfase nos objetos enquanto que o animismo tem nas relações e que é a relação que cria a identidade portanto nós também temos isso um pouco mãe, filha etc até que ponto é que isso também funciona para ti nesta relação com o cinema muito obrigado pelas tuas perguntas e ainda bem que o antropólogo fez o seu coming out porque acho que é importante na verdade voltar também um pouco a isso mas para responder à tua primeira pergunta porquê que eu continuo a utilizar a ideia de razão porque na verdade eu acho que ou de racionalidade poderia dizer racionalidade ecológica mas racionalidade é mais feio porque primeiro não quero sugerir e acho que é preciso ter algum cuidado com isso e nomeadamente no que diz respeito ao animismo porque há hoje em dia também uma certa tendência de ir buscar o lado um pouco místico e racional espiritual etc e que essa foi uma crítica que foi feita recorrentemente a algumas correntes ecofeministas interessa-me guardar a ideia ou seja também por um lado porque eu acho que nós não nos podemos desfazer é como o antropomorfismo não nos podemos desfazer da racionalidade quer dizer há diferentes tipos de racionalidade o que me interessa é se quiseres relativizar o que é a razão mais uma vez é uma tudo isto vem de trás há uma série de historiadores da filosofia que trabalham sobre esta ideia de relativizar o que é que nós entendemos por diferentes tipos de racionalidade pessoalmente tendo trabalhado sobre a ideia de razão cartográfica a ideia de razão ecológica também me interessou mas volto a insistir como vou buscar isto a Val Plamud que ela intervém como filósofa e que ela própria precisa que não se trata de defender uma irracionalidade e que a alternativa à razão como nos querem fazer acreditar não é o irracionalismo mas que existem outros tipos de racionalidade ou de razão possíveis e isso interessa-me e uma razão ecológica parece-me ser algo de interessante a defender não se trata de abdicar da ciência por exemplo no meu discurso não tem absolutamente nada a ver com isso pronto isto para responder à tua primeira pergunta no que diz respeito à questão do animismo e do enfoque obviamente sobre a questão das relações é muitíssimo importante de facto eu faço essa precisão e penso que é necessário fazer esta precisão que sobretudo hoje ao citar Val Plamud dialogo mais com o que se tem chamado animismo filosófico e que não tem a ver necessariamente com esta ideia do animismo como uma ontologia particular e nomeadamente uma ontologia que apesar de existir em quatro segundo o Filipe de Escolar estamos constantemente a opor ao naturalismo porque a verdade é que estamos sempre a cair neste mais uma vez numa espécie de dualismo portanto mesmo apesar de neste contexto estar a dialogar mais com esta ideia do animismo filosófico uma série de elementos sobre o animismo antropológico sendo que como tu bem sabes o animismo é muitíssimo variado porque na verdade o animismo da Amazónia do qual tu és especialista é muitíssimo diferente daquele que nós vamos encontrar na Sibéria e certo alguém como o Filipe de Escolar pode de facto encontrar uma série de elementos comuns e de forma quase como herdeiro do estruturalismo estar ali a citar o que é que é comum mas não há um só animismo há muitíssimos animismos parece-me importante também recordar isto no que diz respeito ao cinema e para voltar a alguns dos exemplos que eu mostrei nomeadamente os documentários japoneses com a ideia de simbiose eu queria trazer mesmo isto o enfoque na questão das relações e não só na experiência do filme final para nós espectadores foi isso que eu vos mostrei e de facto mais uma vez o filme da Sumika ou a Aneda parece-me ser muitíssimo interessante para pensar como é que o cinema fabrica maravilhamento eu pelo menos partilho dessa experiência de maravilhamento e no entanto toda a história de rodagem desse filme como a história de rodagem do The Sound of Towning Wings é uma história de relações que um ser humano com uma câmara de filmário e com uma equipa vai tentar estabelecer com as borboletas e com outros homens que tratam dessas borboletas e portanto na verdade tem também um pouco a ver a ideia de passar de um objeto a outros sujeitos com quem estamos a trabalhar fazemos com obviamente aproveito para fazer esta precisão de facto a ideia de simbiose é uma ideia que foi avançada por alguns historiadores japoneses e que foi uma ideia avançada nomeadamente a propósito de um outro documentarista que se chama Tsushima e que fez uma série de filmes em Minamata que foi um sítio onde houve um acidente terrível com mercúrio e o Tsushima trabalha com pessoas não trabalha com borboletas e é muito mais fácil na verdade falar talvez desta ideia de um projeto simbiótico e de não ter objetos mas sujeitos quando temos outras quando estamos de facto a trabalhar com outros não humanos ainda assim esse salto dessa ideia de simbiose para pensar estes filmes que não são exatamente documentários científicos um filme do Izu Katoshio é na verdade um filme sobre como na região de Yamagata vivemos com estas borboletas raras que crescem em nossas casas e o que é que estamos a fazer para que elas continuem cá e etc portanto é um filme muitíssimo interessante esse ponto de vista é um filme sobre relações e não é tanto o documentário científico clássico em que a borboleta pode ser maravilhosa e pode ser filmado maravilhosamente como faz a BBC mas é um objeto de estudo e este pequeno deslize em direção ao como estabelecer relações e como pensar um filme que na verdade pode ter uma forma até relativamente clássica mas que dá conta na verdade desta articulação de relações e deste método de trabalho que é isso que também é importante um pouco diferente talvez vá um pouco nessa direção mas obrigada pela tua pergunta porque há também como tu sabes e sabes disso melhor do que eu de facto toda uma corrente hoje em dia que trabalha sobre cinema e animismo e que tenta pensar sobretudo como é que uma câmera de filmar sendo um aparelho criado pelo regime naturalista tal como explicou a Desca lá como é que esse aparelho as coisas às vezes são enunciadas dessa forma pode ou não ajudar a negociar outro tipo de visões seria uma outra forma de pensar estes problemas e não é essa a forma que eu escolhi hoje para falar disso eu acho muito interessante esse repensar também da questão da razão à luz de um paradigma das relações mesmo e por vezes penso também nesta proximidade até mesmo sonora da ideia de razão e de raça o que é uma medida é um modo também de nos relacionarmos e como é que nós colocamos eu já agora enquanto penso em mais alguém que possa voltar ali o microfone eu se calhar sublinhava aqui três momentos em que falaste desta questão da razão no início esta ideia da razão ecológica como uma forma de pensar esta ideia do alargamento dos limites da atenção o maravilhamento portanto estamos a falar de uma razão que tem dentro também esta possibilidade de uma vivência de um maravilhamento que é algo que normalmente não enfim não pomos em conjunto esta ideia também de uma razão que que serve a libertação a vida e não a dominação e a morte fez-me lembrar uma passagem que eu às vezes me refiro portanto até não sei se alguma vez já me referi a esta passagem aqui da Ana Arendt a que ela refere que a lei a lei não deve ser algo para limitar a experiência para impedir mas a lei deve ser é um instrumento para abrir espaços de experiência então quase que vejo aqui um paralelo entre esta ideia de lei e a razão também é uma forma muito pouco usual de usarmos a ideia de noção de lei e depois também quando mostraste aquele filme também deste agora esqueci do nome do realizador muito conhecido aqueles documentários Ah, do Cousteau? Sim, sim exato onde falaste desta irracionalidade destrutiva do racionalismo parece-me que falaste também bastante disto esta ideia parece que nos últimos séculos nós tivemos para conhecer nós tivemos de matar de certa forma foi sempre uma anatomia o conhecimento só que quase não concebemos o conhecimento sem o poder transformar num objeto e fora de todas aquelas dinâmicas e energias que são as energias do vivo portanto eu aproveitei esta questão só para chamar a atenção para estes pontos que parece-me que estás mesmo a abrir aqui um convidar a pensar a razão de outra forma haveria muitas coisas a dizer muitas coisas diferentes sobre a Anna Haarant faz sentido até porque por exemplo há muitas filósofas e pensadoras associadas ao ecofeminismo que são profundamente marcadas obviamente pela enorme crise da razão que é discutida pela Haarant pelo Orkheimer etc no pós segunda guerra mundial quer dizer como é que chegámos aqui e isso é magistralmente explicado por esses autores e de facto foram trabalhos são trabalhos que foram importantes para o desenvolvimento de uma série de críticas e nomeadamente que vão às vezes cruzar mais outros trabalhos sobre questões de ética ética ambiental etc portanto a ligação existe acho que faz todo o sentido depois obviamente quando falas destes projetos sim tudo isto é muito paradoxal sobretudo no cinema projetos de dominação e de morte eu não sei até que ponto é que vocês conhecem bem ou não a história do cinema dito cinema de expedição ou de exploração mas em que ou seja tudo se mistura o projeto de rodar um filme muitas vezes em locais qualificados de exóticos é ao mesmo tempo um projeto de de caça de recolha de espécimes de objetos de pilhagem de objetos de realização de fotografias de filmes inclusive quando estamos a falar já nos anos 30 de filmes de ficção que podem ou seja o cinema de expedição não é necessariamente um filme não ficcional e há filmes ainda nos anos 30 e sem dúvida mais tarde mas tenho um exemplo em particular do começo dos anos 30 que se chama Trader Horn que é realizado pelo Van Dyke que mais tarde vai fazer o Tarzan mas que é realizado em África especialmente na zona do Quénia e todo o processo de realização do filme é uma epopeia e de memória há 400 animais que são mortos e enviados para os Estados Unidos para serem empalhados e expostos em museus portanto tudo isto se encontra intimamente relacionado e esta a proximidade entre a Câmara de Filmar e a Espingarda é muitíssimo clara ou seja ela é evidente para nós mas é muitíssimo clara também para mesmo na época e de facto é sobretudo retrospectivamente a nossa sensibilidade para com essas questões mudou radicalmente e por exemplo no que diz respeito ao filme do Cousteau as reações são hoje muito diferentes se não se lembram da sequência do Tubarão ela é mesmo interessante porque parece quase uma crise de loucura totalmente masculina desculpem venho com ecofeminismo mas são só homens claro super bronzeados no barco e é uma espécie de momento de loucura coletiva em que eles dizem temos de matar o Tubarão temos de o matar e matam-no de facto e o que é interessante é também essa entrevista encontra-se facilmente online mais tarde talvez já nos anos 60 a questão é colocada ao Cousteau e ao Luimal mas o que é que se passou mataram o Tubarão e o Cousteau diz exatamente isto foi uma espécie de loucura de momento de loucura coletiva e de de tudo de puissão de se sentir todo poderoso e talvez de medo também sem dúvida é claro podemos claro pensar a pulsão de morte não é claro claro que sim mas é de facto uma sequência muito significativa desse ponto de vista nós já chegamos às 8 horas portanto se calhar temos de terminar mas se houver assim alguma algo que esteja aí a querer ser dito se for querer sair ainda podemos abrir esse espaço ficamos por aqui agora então Tereza muito obrigado e obrigado também a quem esteve aqui hoje a vocês e muito obrigado obrigada até breve a quem esteve a quem esteve a quem esteve Obrigado.